Dois mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos a partir de uma investigação de roubo de uma carga de cigarros em bombinhas. O desvio aconteceu no dia 12 de dezembro do ano passado. Um dos autores do crime, um jovem de 23 anos, havia sido preso no mesmo dia do roubo. Ele estava em um veículo dando cobertura aos comparsas com quem fugiria depois. Durante uma operação em Itajaí, o homem responsável pela abordagem e ameaça às vítimas foi preso. O terceiro envolvido detido foi quem fez a baldeação da carga de cigarros, que durou apenas três minutos. A vítima ficou sob os olhos atentos dos criminosos por cerca de 30 minutos. Ela foi liberada nas proximidades do Morro de Zimbros, quando a carga já estaria fora da cidade. O veículo utilizado no transporte também foi apreendido por ordem judicial. Além deste caso, a Polícia Civil reuniu novas provas acerca de outros dois roubos de carga de cigarros com os mesmos suspeitos. O primeiro teria ocorrido na cidade de Navegantes, no dia 18 de outubro de 2019. O segundo, por sua vez, aconteceu no dia 30 do mesmo mês e ano, na cidade de Itapema. Foram utilizados os mesmos veículos nesses dois roubos. Além disso, o crime sucedeu na mesma dinâmica. O alvo dos assaltantes é uma das maiores empresas de cigarro, a qual estava há dez meses sem registro de roubos, quando diversos criminosos do segmento foram presos. No entanto, os desfalques retornaram assim que alguns deles foram soltos. O intervalo entre a soltura e o primeiro roubo foi de menos de uma semana. No entanto, os desfalques retornaram assim que alguns deles foram soltos. No entanto, os desfalques retornaram assim que alguns deles foram soltos. No entanto, os desfalques retornaram assim que alguns deles foram soltos. No entanto, os desfalques retornaram assim que alguns deles foram soltos. No entanto, os desfalques retornaram assim que alguns deles foram soltos. No entanto, os desfalques retornaram assim que alguns deles foram soltos. Obrigado.